Eu sei que eu não devo me aproximar de Ana, Caleb. Mas é tão difícil. Eu nunca imaginei que eu fosse me envolver dessa maneira com apenas um beijo. Um beijo que quase te custou a vida, não esqueça disso. Não esqueço. Assim como eu também não posso ignorar que o pai dela assassinou meu pai. Aliás, a Puk também foi responsável pela morte de minha mãe. Pelo que me contam, ela acabou falecendo de tristeza depois que ele se foi. Pelo visto, sua família tem grandes histórias de amor. Deve ser por isso que foi logo se encantando por Ana. É verdade. Veja meus avós, meus pais adotivos. Eles superaram tanta coisa, tanto sofrimento e continuam se amando. É uma história assim que eu quero pra minha vida. Quem não quer? Ei, ei, espera, espera. Por que você tá fugindo de mim? Não, eu tô fugindo de ninguém. Só estou com pressa. Eu acho que isso é seu. É você, né? Posso colocar em vocês? Tá com as mãos ocupadas? Obrigada. Eu não consegui parar de pensar em você desde que nos encontramos. E se você ousar me desobedecer, Ana? Se você voltar a ver esse rapaz, eu juro que eu mato. É isso que você quer? Pelo morto? Não, não. Você não está me dando outra escolha!